Ele está de volta, sobe o som aí, Lise Borges, contigo. Olha aí, Rodrigo, é assim que a gente começa aqui, é a segunda-feira, a nossa semana. Super animados, gostou? Olha só, né? Eu vou falar aquela máxima, Elvis não morreu, ele está aqui do meu lado, olha só. Até conversa aqui comigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Balanço Geral. Tudo bem, parabéns aí pela campanha, que se todo mundo fazer um pouquinho, acho que a gente faz um mundo um pouquinho melhor também, né? Então, contamos com a colaboração de todos vocês, vem aqui para esse drive-thru, que ele é demais, é de Deus. Agora me conta, há quanto tempo você faz cover do Elvis? Desde 2014, começou como uma brincadeira, numa banda anos 80, a fantástica banda sempre 80, onde a nossa cantora sugeriu a gente colocar figurinos temáticos da década, né? E eu deixei para o último dia, eu comprei um traje do Elvis de Mercado Livre aí, para não... E isso tomou uma proporção mais séria no decorrer dos anos, e estamos aí, mesmo um ano e dois meses sem fazer shows, mas estamos firme e forte, seguindo na obra do rei. É isso aí, hoje ele estará aqui com a gente, fazendo um super show, a gente está fazendo essa aparição agora aqui no Balanço Geral, daqui a pouquinho ele vai estar no Ver Mais também. Agora, vem cá comigo, Adriano, vamos mostrar, a gente já está aqui, já começamos, iniciamos uma outra caixa de doações, tem bastante doação já aqui, Rodrigo, olha só, olha aqui, o pessoal ajudando, colaborando mesmo, já foram várias caixas dessa, essa aqui a gente acabou de abrir e já está enchendo, a gente está em drive-thru. A tarde toda aqui, hoje, vem fazer também essa doação, vem participar com a gente, e daqui a pouquinho eu volto no Ver Mais. Vamos de música de novo, para encerrar? Chega, 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 ele me deu um banho no futebol, quer ficar tocando aqui no jornal, está fora? Até daqui a pouco, Marcelo, brincadeira, meu parceiro, meu amigo, Marcelão Elvis Presley, já, já, no Ver Mais, cansei aqui, rapaz do céu.